Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika, nós damos aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje eu trago mais uma dica de inglês para você aprender e praticar. Are you ready? Let's go! Hoje nós vamos aprender mais frases em inglês para usar em restaurantes. Então, pratique as seguintes frases. Enjoy your meal! Bom apetite! Would you like to taste the wine? Você gostaria de provar o vinho? Would you like any coffee or dessert? Deseja café ou sobremesa? Do you have any desserts? Vocês têm sobremesas? Could I see the dessert menu? Posso ver a lista de sobremesas? Was everything alright? Estava tudo bom? Thanks! That was delicious! Obrigado! Estava delicioso! This isn't what I ordered! Não foi isso que eu pedi! This food is cold! Essa comida está fria! This is too salty! Isso está muito salgado! It doesn't taste right! Isso não... Não... Gosto é ruim! We've been waiting for a long time! Nós estamos esperando por muito tempo! Is our meal on its way? A nossa refeição está vindo? The bill, please! A conta, por favor! Could we have the bill, please? Podemos ver a conta, por favor? Can I pay by card? Posso pagar com cartão? Do you take credit cards? Vocês aceitam cartão de crédito? Is service included? O serviço está incluído? Can we pay separately? Nós podemos pagar separadamente? I'll get this! Eu pago isso! Let's split it! Vamos dividir! Let's share the bill! Vamos dividir a conta! Thanks for watching! Se você gostou dessa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal! Para aulas particulares de inglês por Skype, entre em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço! And see you next class! Let's! 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 Let's!